Por que sofro tanto por esta mulher? Não sei o que ela fez, transformou-me a sua empresa Olha só como estou, olha só como estou, olha só Eu não era assim quando minha mãe me nasceu O coração não tinha amargura, não tinha dor Agora estou a sofrer por esta mulher O teu coração me dói Olha só como estou, olha só como estou Adoça-me o corpo, esta menina Adoça-me o corpo, ela é meu vício Por culpa do coração o corpo sofre quase que vai morrer Por culpa do coração o amor quer matar mais uma presa Olha só como estou, olha só como estou E adosar, e adosar, e adosar, e adosar Música Música Ela me põe na varina, ela me põe na quisombra Adoça meu corpo, esta menina Adoça meu corpo, ela é meu vício Adoça meu corpo, esta menina Adoça meu corpo, ela é meu vício Adoça meu corpo, esta menina Adoça meu corpo, ela é meu vício Adoça meu corpo, esta menina Adoça meu corpo, ela é meu vício Adoça meu corpo, esta menina Adoça meu corpo Amém Amém Amém